Não é amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Com essas armas encontrar, pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor, que pode não me alimentar Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor, que pode não me alimentar Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Meu parceiro Fábio da Silva Rocha Loirão, Nick Não é amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas encontrar, pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Fere e me risca de amor, que pode não me alimentar Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Fere e me risca de amor, que pode não me alimentar Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Um beijo pro Angra, essa versão maravilhosa da banda do grupo Angra E até o último ponto, que pode não me alimentar